Bem-vindos, bem-vindas para este momento. Sou o Padre Ezequiel. Eu quero falar hoje sobre um tema especial. Por isso, você que está aí agora, eu gostaria de te convidar a abrir a mente e o coração. Porque nós vamos falar de um tema maravilhoso, que é Caminhos para a Liberdade. Caminhos para a Liberdade. Você quer se sentir livre. Você quer se sentir livre do peso do mundo, do peso das suas preocupações, do peso de vínculos negativos, do peso das preocupações com o hoje, com o amanhã, com aquilo que te preocupa e te tira energia. Você quer ser livre, sim ou não? Nós vamos falar sobre Caminhos para a Liberdade. Eu tenho certeza absoluta que você vai gostar desse tema e você vai tirar dessa palavra de hoje uma riqueza muito poderosa que vai te ajudar. Vejam que você já deve ter feito as suas atividades do dia, mas eu gostaria de saber como é que está o seu coração agora. Mas eu sintonizo com o seu coração através da vibração do amor de Deus que está em mim e que está em você. Vamos sintonizar uns com os outros agora. Vamos sintonizar para que de fato esse momento seja um momento de graça e de luz. Por isso sintonizando de coração para coração. Eu gostaria que você pensasse agora na sua vida o que te falta para você se sentir livre? Livre é sem os pesos das preocupações, das angústias, dos medos, das ansiedades, das paixões, das pessoas. O que te falta para você ser livre? Você sabe me dizer? Você sabe o que te prende? O que te tira energia? Um teólogo da antiguidade dizia o seguinte, ó, ninguém pode te ferir. Ninguém pode te ferir. Mas como, padre, tantas pessoas podem nos ferir? Pessoas que estão à nossa volta podem nos ferir com palavras, podem nos ferir com o jeito de ser, podem nos ferir com o olhar, com a indiferença. Podem nos ferir nos traindo na confiança, nas expectativas que nós tínhamos, tantas pessoas podem nos ferir. Como é que esse autor da antiguidade, o Justino, um teólogo, padre, diz, ninguém pode te ferir. Será que ele estava errado ao dizer que ninguém pode me ferir? Ele não estava errado. porque, veja o que eu vou te dizer, ninguém pode te ferir. E eu vou te dizer por quê. Por isso, permanece aí. Porque você pode estar aí me dizendo, padre, mas eu fui ferido por aquela pessoa, eu fui ferido por aquela situação na empresa, eu fui ferido pelo meu pai, ou pela minha mãe, ou pelo meu namorado, pelo meu esposo, pela minha esposa, por meus filhos, eu fui ferido, me senti ferido. Mas eu quero te dizer que ninguém, de fato, pode te ferir. Por quê? porque aqui nós estamos falando da liberdade profunda que é encontrada especialmente na nossa ligação com Jesus, na ligação com Cristo. Mas aonde estaria, então, essa liberdade profunda? Como é que eu posso encontrar? Padre, eu quero encontrar essa liberdade profunda, porque é isso que eu preciso. Veja que os poderes do mundo, o poder das palavras, o poder dos relacionamentos, aquilo que eles pesam sobre nós, eles podem te ferir, mas não atingem a tua interioridade profunda. e essa é a palavra. Lá, na nossa interioridade profunda, ninguém, de fato, pode nos ferir. Por quê? Porque lá, lá na interioridade profunda, se encontra a minha essência, se encontra o núcleo daquilo que eu sou e daquilo que Deus me fez. Por isso, só pensa comigo isso hoje, pensa comigo, porque essa palavra, como eu disse, é muito forte e ela é libertadora, porque se você está aí e você pode estar dizendo concretamente, padre, mas eu sinto esse ferimento que aconteceu naquela situação ou eu tenho ferimentos que eu nem lembro, mas eu vou te dizer que conscientemente, agora, para o teu consciente, tu pode dizer, tá, mas lá onde está o meu núcleo profundo, onde está a minha essência mais verdadeira, onde está a origem daquilo que Deus me quis e quer, lá ninguém pode me ferir, por isso eu tenho um ponto dentro de mim que eu sou intocável, tem um ponto dentro de mim que eu sou intocável porque ninguém me mancha nem o meu pecado, nem as alfinetadas que eu recebi, nem as tristezas que podem me afetar, nem as palavras tortas que eu recebi, nem as expectativas que foram frustradas, nem a violência que cometeram contra mim, nem a acusação que me fizeram, nada, pode ferir e pode tocar aquele ponto dentro de você que é o núcleo da sua personalidade, é a fonte onde você tem o núcleo mais originário, que é ali onde mora também a tua essência. por isso sobre a imagem que Deus fez de você, sobre aquele pensamento de Deus que te tornou pessoa, ninguém pode tocar, e isso é um ponto maravilhoso, por quê? Porque nós todos sofremos revezes, nós somos feridos por muitas pessoas, e nós dizemos, nós dizemos para nós mesmos que nós fomos feridos, mas eu quando tenho a compreensão de que embora eu perceba que muitas feridas aconteceram na minha vida, mas tem um ponto lá onde eu não sou ferido, então é um ponto onde eu posso recomeçar sempre, a partir dessa energia, desse núcleo, dessa essência, e dessa imagem que Deus fez de mim, para dizer, tu é meu filho, ninguém pode te ferir lá na tua interioridade, por isso eu também moro lá dentro, nesse ponto de luz que está dentro de você, e aqui para você compreender o que eu estou dizendo, daquela palavra lá no início, que Justino disse, um padre teólogo, disse, ninguém pode te ferir, a gente poderia ler e logo dizer, mas o que estava dizendo esse padre? É claro que muitas coisas podem nos ferir, sim, muitas coisas nos fazem sofrer, muitas coisas criam revezes e nos passam a perna e tiram a nossa paz, só que ao saber quando eu sei que lá na minha interioridade profunda de fato há um lugar onde Deus mora que é um ponto de luz é um ponto iluminado porque se eu conseguisse olhar para dentro de você que ninguém consegue eu não consigo e nem você consegue mas você pode sentir porque a conexão com esse ponto de luz é muito importante e você pode fazer essa conexão também na sua meditação à noite quando você quando você trabalhou você teve muitas preocupações durante o dia agora você pode dizer agora eu quero conectar com esse ponto de luz que está dentro de mim é lá onde eu não sou ferido é lá na minha interioridade profunda aonde existe a morada de Deus por isso quando a gente fala de santuário interior ah Deus está dentro de nós nós somos um santuário interior mas quando a gente pensa interior não é dentro do nosso corpo não é dentro da nossa alma lá na profundidade então você imagina que você é um santuário interior que você tem um santuário interior mas onde é dentro do seu corpo não é dentro da sua alma profunda e ali é o lugar onde mora Deus é o lugar onde ninguém feriu você por isso a nossa essência é inviolável e ali não há acusações não há inveja não há competição perseguição não há perseguição como diz Paulo ninguém pode me separar do amor de Deus quem vai nos separar depois fizeram uma música quem vai nos separar quem vai nos separar do amor de Cristo quem nos separará se ele é por nós quem será quem será contra nós quem vai nos separar do amor de Cristo quem será quando Paulo está dizendo que nada nos separa do amor de Deus ele está de alguma forma ligado a essa ideia que pode ser que nem fosse reflexa na mente dele mas que depois Justino esse padre recuperou dizendo não nada vai te separar do amor de Deus nem a inveja nem as acusações nem as traições nem a fome nem os problemas por quê? porque Deus mora dentro de nós existe esse santuário interior e Deus habita ali ali o meu verdadeiro eu está o meu verdadeiro eu o seu verdadeiro eu é intangível por isso tem pessoas também que se consideram muito pecadoras e até houve pregações e eu sou um pecador eu nem mereço o amor de Deus tem pessoas assim mas elas são elas têm essa consciência também através da religião através da religião que fala muito de pecado vocês percebem que na minha linguagem não é que eu fale muito de pecado por quê? nós somos pecadores sim todos mas quando Deus fala quando Jesus fala ele fala ele fala muito do pecado ou ele fala para as pessoas para que elas superem o pecado ele se preocupa com o pecado das pessoas ou ele se preocupa com pessoas Jesus faz o que? Jesus se preocupa com pessoas e não com o pecado das pessoas por por isso tem pessoas que se consideram indignas do amor de Deus mas aqui essa palavra é muito forte para elas para dizer o seguinte não você deve perceber que dentro de você Deus mora Deus mora ali ali no seu santuário interior e o seu eu é intangível nem o seu pecado atingiu nem por exemplo aparecida fernandes tudo é pecado eu não sei o que ela quer dizer eu acho que não é tudo pecado não eu acho que na verdade as coisas são boas e existe também a falha essa compreensão de que tudo é pecado que tudo é pecado eu não posso pensar isso eu não posso pensar aquilo nada a ver nada a ver acho que nós temos que pensar no amor de deus nós temos que pensar nas coisas positivas nós temos que pensar no bem que nós podemos fazer mas essa compreensão do eu intangível é importante porque ali está a base para recomeçar para levantar-se para ir adiante eu não devo considerar-me um mártir como se eu tivesse tanta gente padre me feriu tantas pessoas por isso eu sou vítima eu sofri tanto e esse me feriu aquela situação me fez mal eu não devo me considerar um mártir você não deve se considerar um mártir como se todo mundo tivesse te perjudicado e agora você está ali prejudicado e não consegue sair disso Não, o seu eu é intangível, ninguém prejudicou o seu verdadeiro eu, ninguém tocou, ninguém feriu, ninguém acabou com as expectativas do teu verdadeiro eu. Por isso, a partir desse ponto, você pode perceber que você é livre. No fundo, você é livre, no fundo da sua alma, você tem um ponto de luz que te faz ser livre, que é o lugar onde Deus mora, Deus mora ali. E Jesus pregava essa liberdade, que é exatamente essa, de você se sentir na essência, não preso por nada. Por isso, Jesus não pregava a ausência de posses. Eu não tenho que ter nada, em outros tempos, tinha muito essa pregação. Parece que para ser de Deus, eu preciso abandonar tudo, não. Para ser de Deus, eu preciso ser bom. É isso que me faz ser de Deus. Claro, que se você se apaixonar pelas suas posses, se você se apegar, então, na verdade, essas necessidades são inconscientes. Eu tenho falado muito de consciente e inconsciente, porque você pode dizer assim, Ah, eu quero ser uma pessoa desapegada. Mas o seu inconsciente gosta de se apegar a isso e se apegar àquilo, porque ele sente segurança ali. Mas a liberdade profunda é o objetivo da vida. Quando você é livre dos apegos, então você sente uma paz muito grande. E não é essa paz que você quer. Não é essa paz que você quer para você. Por exemplo, quem se queixa muito da vida e dos outros? Muitas vezes a pessoa está apegada a essa queixa. E isso tira a paz. A pessoa está sempre se queixando. Queixando de um, queixando do outro. Queixando da sociedade, queixando do governo, queixando da igreja. Queixando das pessoas como se elas precisassem corresponder às expectativas. Não. Essa queixa faz com que você seja apegado à queixa. Você não é livre. E nisso você perde a paz. Nós temos o poder de dar voz aos fatos. Quando nós damos voz aos fatos. Quando nós ficamos remoendo aquilo que aconteceu. As coisas que aconteceram, que nos feriram, aquelas situações negativas. Então você dá voz aos fatos. Você dá voz aos fatos dentro de você. Quando você fica se queixando e remoendo. Como que ruminando o tempo todo. Aquilo que não te fez bem. Você precisa se desapegar dessa ruminação. Você precisa se libertar desse poder que dá voz aos fatos. Para que eles continuem ressoando dentro de você e te tirando a paz. Você esteja no controle. E aqui, quando nós damos voz aos fatos. Quando nós ficamos remoendo. Então nós estamos deixando com que as emoções tomem conta. E você precisa ter o controle. E o controle é, de alguma forma, racional. É a partir da confiança que você entrega a Deus. Aquilo que não te fez bem. E diz, agora entreguei para Ele. E deixa a vida fluir. Ali você vai encontrando caminhos para a liberdade. Porque a liberdade consiste, então. A primeira palavra é você perceber. Que dentro de você mora Deus. Você tem um santuário interior. Que é o ponto de luz. Que ninguém feriu. Nem os seus pecados feriram. E nem nada daquilo que você recebeu. Das outras pessoas. Conseguiu tocar esse ponto de luz. De forma negativa. Mas para você encontrar. Esse desapego. De tudo. Mesmo daquilo que te machucou. Você precisa sempre mais dar passos em direção. Dessa luz. Que é o lugar onde mora Deus dentro de você. Por quê? Você estando no controle. Você dando lugar a essa luz. Você controla também as suas emoções. Para que elas não te joguem para todos os lados. Porque quando nós deixamos as emoções soltas. Elas nos jogam para todos os lados. É um trabalho que a mente inconsciente faz. Você fica remoendo. O remoendo. A palavra remoendo. É deixar com que as emoções. Num pensamento de alto fluxo automático. Fiquem ali. Dentro de nós. Nos tirando a paz. Mas como nós somos responsáveis pela nossa vida. Pela nossa felicidade. Eu sou responsável pela minha felicidade. Você é responsável pela tua felicidade. Então. Nós temos que nos ajudar. Se ajude. Por favor. Faça a gestão das tuas emoções. Entrega para Deus. Conecte. Se conecte com esse ponto de luz que está dentro de você. Por isso a noite. Quando você vai dormir. Não fica remoendo os pensamentos negativos que te acompanharam durante o dia. As preocupações que você viveu. As faltas no trabalho que aconteceram. As palavras mal ditas durante o dia. Se conecte com o ponto de luz que está dentro de você. E procure ali. A sua paz. A vida espiritual. É ver as coisas a partir de Deus. E a liberdade. É ver as coisas a partir de Deus. Quando você vê tudo. Como uma oportunidade de crescimento. E você diz. Eu quero sair. Desse apego. A tantas coisas. Há tantas ideias. Há tantas coisas perturbadoras. Quero sair disso. A nossa vida. Pode ser vista como. Uma festa. Ou como. Uma dificuldade permanente. Você pode enxergar. Não é Deus que muda tudo. Como você imaginaria. Mas é você que. Na confiança em Deus. Deus vai mudando também. A sua percepção. Da realidade. E das coisas. E vai percebendo. Que a sua vida. Pode ser uma festa. E ser vista como gratidão. Por tudo aquilo que acontece. E essa festa. Você. A sua vida. A minha vida. Participa da criação de Deus. Por isso. Cada dia que nós estamos vivos. Nós estamos participando da criação de Deus. Deus continua criando e co-criando. E nós também somos co-criadores. Quando a gente fala. Hoje em dia se fala também. Os gurus. Dos dias de hoje. Falam que você é. Você co-cria a realidade. É isso na verdade. Você co-cria. Ou seja. Você cria aquilo que você quer. Você cria a sua casa. Você cria o seu dinheiro. Você cria isso. Você cria aquilo. Você visualiza. Mas na verdade. O que eles estão dizendo. Em outras palavras. É aquilo que eu digo a partir da fé. Deus está criando. A realidade o tempo todo. E nós pela conexão com Deus. Pela sintonia com Deus. Pela nossa fé. Nós co-criamos a realidade. Nós somos co-criadores. É isso que estão dizendo. Esses mentores. Da abundância. Que existem hoje. Que eles dizem. Olha. Você cria o dinheiro na sua cabeça. E o dinheiro vai acontecendo. Na verdade. Nós podemos dizer. Você cria a paz na sua cabeça. Porque Deus está criando a realidade. Então você capta esse amor de Deus. Essa presença de Deus. E você também cria uma realidade diferente. De gratidão. Mesmo. Mesmo diante da morte. Diante das mortes. Das perdas. A atitude diante da morte. Também é fundamental. Nós podemos ter gratidão com tudo. Também com as nossas mortes. São Francisco dizia. Irmã morte. Irmã morte. Minha irmã morte. O medo da morte. Faz ela te assaltar como ladrão. O medo da morte. Faz ela te assaltar como ladrão. Por isso. Quando nós. Nos desapegamos. E conectamos com o nosso ponto de luz. Também ali. Nós devíamos nos libertar do medo. Do medo. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Por isso o medo é a ausência de liberdade. O medo é a ausência de liberdade. O caminho para Deus é caminho para a liberdade. Livre de dependências e coações. Ali. Eu encontro também a mim mesmo. O encontro comigo mesmo. É um encontro com a liberdade. É tornar-se livre. De girar em torno das minhas ideias e de si mesmo. Aí eu solto e vivo. Eu me. Aqui quando eu falo solto. É soltar para Deus mesmo. Porque emoções. Paixões. Desejos. Tiram a liberdade. E viver livre. A partir do centro. A partir do teu santuário interior. A partir da tua essência. É também ser livre. Das emoções. Das paixões. Dos desejos. Livre. Da opinião dos outros. Você se importa muito com a opinião dos outros? É só destacar. Mais um ponto. Recuperar o ponto. Nós queremos ser livres. O Justino diz. Ninguém pode te ferir. Por quê? Porque dentro de nós há um ponto de luz. Que ninguém toca. Nem nós. E nem as feridas que os outros cometeram sobre nós. Por isso. O caminho de liberdade está exatamente em conexão com esse ponto de luz. Você pensa, medita e te liga ao ponto de luz que é a presença de Deus dentro de você. Deus mora dentro de você e dentro de mim. E ele tem uma imagem que ele fez para mim. Ele me pensou. Ele imaginou a mim, a você. Por isso nós estamos nesse mundo. E quando nós recuperamos essa ideia da imagem que Deus criou de mim. Então eu procuro o meu melhor a cada dia. Procuro fazer o bem. Sem pesos. Sem juízo dos outros. Sem me preocupar com a opinião dos outros. Eu preciso ser livre internamente. Eu internamente livre. Porque Deus me libertou para essa liberdade. Deus me libertou exatamente para isso. Para que eu seja livre. Você é convidado a ter essa liberdade interior. Livre de apegos. Livre de paixões. Livre de pessoas. Livre de histórias negativas. Livre de machucados que você tem. Seja livre, por favor. Deus te quer livre. E é isso. Para isso ele te criou. Mas padre, eu estou fazendo o meu processo. Sim, eu também. Eu também. Todos nós temos que fazer esse processo de encontro com a nossa liberdade. Mas você, hoje à noite, quando você for dormir. Quando você for dormir hoje à noite. Diga assim. Senhor, eu quero ser livre. Por isso vou estar ligado a esse meu ponto de luz. Porque você mora dentro de mim, Senhor. Dentro de mim você está. Eu tenho dentro de mim um santuário interior. Que é o lugar onde mora Deus. E eu preciso estar ligado, conectado com esse ponto de luz. Esteja ligado com o seu ponto de luz. Com a imagem que Deus fez de ti. Ele te pensou. Ele te quis. E ele não quer que tu sofra. Por isso não tem provação da parte dele. Não tem castigo da parte dele. Não tem ausência de graça da parte dele. Nada disso. Não tem vontade dele de esperar em te dar a graça. Como muitos pensam. Ah, Deus te dá a graça na hora certa. A hora certa é agora. Deus quer te dar a graça agora. Mas nem sempre nós conseguimos acolher essa graça. Por isso, por favor. Vamos ser livres. Porque Jesus nos fez para a liberdade. Mas esse é um caminho. Vocês são preciosos. Preciosos aos olhos de Deus. Vocês são preciosos. Então você se veja como uma pessoa preciosa. Eu sou precioso aos olhos de Deus. E ele mora lá dentro. No meu interior. No meu interior tem Deus. Tem Deus. Tem Deus. Nanananananana. Essa é do Fábio de Mello. Muito bonita. No meu interior tem Deus. Tem Deus. Tem Deus. No seu interior tem Deus. Deus mora ali. Certo? Deus mora dentro de você. Dentro de você. Muito obrigado.